A CIDADE NO BRASIL 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 A D molto Eu tenho que ter muito tempo, mas é um bom objetivo. Rencadinho Aqui teme-se para fazer o mercado Aqui teme-se Muito obrigado Que você será deslizadoras aqui Não tem um deslizadoras A CIDADE NO BRASIL 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 Eu me escrevi sobre a sociação de lei que me faz. Os pessoas que estão no Sribi, eles estão no mais de 3 milhões. Eles estão no massacre para o Frens e o trabalho de família. E olha aqui, tantas bandas na rua. Eu vejo aqui o Nacional Leia. Eu vejo Ablas, que é o AZ. Eu vejo a polícia, a segurança. Todos os estados estão no dia. Não, não, não comece morreu. A lei que eu fiz em 3,5 anos. Eles vão para fora. E isso não pode ter. Todas as pessoas que não têm. Todas as crianças. Então... Normalmente não mora. Por isso que eu vou me acompanhar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.